Tá tão mosquito aqui, dá licença cara, nem tá fedido, minha base não tá fedida, ó pelo amor deus cara, já começa aqui tendo mosquito na minha cara, nem tá fedido aqui, pelo amor deus. Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Eita bom, olha a goiabada aí ó. Bom, hoje nós vamos fazer algumas coisas interessantes aqui em Minecraft Super. Hoje eu quero começar a nossa grande plantação de netherite. Pois pra quem não sabe, eu tenho que fazer a singularidade de netherite, e não é tão fácil assim quanto parece. Então, pra isso, hoje nós vamos fazer uma plantação de netherite, e vamos expandir ela um montão. Mas primeiro de tudo, já que vocês vivem pedindo pra eu arrumar essas árvores aqui, vou transformar essa área que a gente tá aqui agora na casa da goiabada. Vocês ganharam, eu finalmente vou tirar as árvores daqui. Vocês não viram isso? Eu tô com essa mofada que faz barulho de peito, de pum, daqui ó. Do nada sem os barulhos eu esqueço que eu tô com esse item e eu falo, ué, ué. Mas pronto, tá feito o que vocês queriam. Tirei as árvores. Caraca, deu um item, hein? Mas eu não vou deixar aqui sem árvores. Pelo contrário, nós vamos plantá-las novamente, porém em locais melhores. Como por exemplo, ó, aqui vai ficar legal. Eu acho que uma aqui ficaria bem legal também. Eu vou expandir algumas, porque aqui é a casa da goiabada. É floresta da goiabada. A goiabada gosta de árvore, então tem que ter as árvores pra ela. Eu escolhi alguns locais estratégicos pras árvores da nossa casa, que essas árvores maiores fiquem em cantos, pra não atrapalhar. Também fiz um pouquinho de farinha de osso. Boa. Boa também. Boa também. Ó, seguinte, plantamos algumas árvores já. Olha como tá melhor. Nós temos as árvores ainda, mas agora a gente consegue ver a nossa base. Eu quero espalhar algumas também dessas menorzinhas aqui assim, olha, que acho que é bonitinha. Mas eu vou dar calma, porque eu quero escolher bem o local. Por causa que hoje a gente vai tirar esse altar daqui. E eu queria organizar um pouco melhor o sistema de baús. Amigo, deu certo, viu? Consegui pegar. Opa, amigo, bom? Bom, ótimo na verdade. Pronto, meu mano Alex veio falar comigo aqui um pouquinho, ajudei ele no que ele precisava. Ele queria uns minériozinhos. E com isso também fiquei pensando em como a gente pode remontar isso aqui na nossa base. E eu tava pensando no seguinte, bem aqui no nosso castelo, bem aqui no começo, nós temos essa área livre aqui gigantesca. Vai ser aqui que vamos fazer nossas próximas sementes. E eu tava pensando no seguinte, comenta aí o que vocês acham. Tão vendo que aqui tem várias salas, né? Cada uma dessas salas eu fazia a plantação de alguma essência. Aí no caso, por exemplo, aqui dentro cabe uns 20 potinhos. Daí aqui vai ter 20 potinhos, por exemplo, de pedra. Aí todos vão vir pra cá. Aí quando eles terminarem de crescer, eles são tudo enviados pra algum canto que a gente inventa aqui no meio. Mas eu tava pensando em fazer isso. Comenta o que vocês acham, porque espaço tem de sobra. Mas por enquanto, a gente ainda precisa fazer a semente de netherite pra plantar e expandir a plantação ao máximo. E uma coisa que eu queria ver pra isso é o potinho de plantação. Pois como vocês sabem, nós temos o potinho básico. E esse potinho aqui com ferro do lado. Cresce no dobro da velocidade e dropa o dobro de item. Mas eu vi que se colocar uma estrela do nether e diamante, ele dropa 6 vezes os itens e é 6 vezes mais rápido. Tem uma versão que é com bloco de netherite e maçã encantada. E ele faz vezes 10. O nome dele é criativo até, pra vocês terem ideia. Mas ainda estamos um pouco longe dentro. Porém, eu acho que um bom pra gente começar com a de netherite ia ser o nível de diamante. E o motivo na realidade é bem simples. Pois pra fazer ele, eu preciso de estrela do nether. A estrela do nether dropa do hither. E o hither também dropa essência de supremo. Que é extremamente cara e a gente vai precisar delas pra poder fazer a nossa semente de netherite. Então nós vamos ter que derrotar no mínimo uns 5 hithers. Vou perguntar aqui se alguém tem spawner de esqueleto hither em várias cabeças. Vamos ver se alguém responde, né? Cri, 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 cri. Ninguém me respondeu. Faia. Pelo amor de Deus, cara. Cadê meus amigos? Então já que eu vou ter que derrotar vários esqueletos hither, eu tô com uma ideia em mente. Vou fazer uma espada de diamante. Vamos quebrar uns minérios que eu tô precisando também. Literalmente lotou o inventário. E agora eu pego a espada de diamante. Vamos evoluir para inferium. Prontinho. Evoluir pra tertium, pra imperium e insânion. Agora que temos uma das melhores espadas possíveis. Vamos vir nessa famosa casa de que eu não sei quem é o dono. Que a gente toda hora usa pra encantar itens. Pra encantar a espada com loot. Pois aí, quando eu derrotar os esqueletos hither, vai ter mais chances de dropar cabeças. Boa! Loot em 3 e desarme em 3. Podia ter uma afiação? Podia. Preciso? Não. Então agora é fácil. Temos a espada, a picareta e agora Nether. Ó, da última vez que a gente tava do Nether pra cá, agora nosso boneco solta peido do nada. Tadinho, solta uns pum. A gente ainda mata o esqueleto num tapo isso aqui de forma mais prática. Porém, a gente voa bem mais rápido. Então, ao que tudo indica, vai ser mais rápido derrotar os esqueletos. Porque, né, comparando esse voo que eu tenho agora, assim, o voo antigo era roubado. Esse aqui é desleal, olha isso. Ah, e lembra no último episódio que eu peguei esse link, esse que eu peguei o antídoto? Eu vou mostrar na prática como ele funciona. Ó, eu vou pegar o efeito de Wither e todo o efeito é diminuído pra 4, 3 segundos. Todo o efeito é negativo, no caso. Então, eu ainda tomo o efeito negativo, só que bem menos. Ah, mas aparentemente eu não tô com muita sorte não, porque até agora nada. Conseguimos a nossa primeira e a segunda vai ser agora, fica vendo. Agora, talvez não tenha sido. Vai ser agora. Não, em algum momento vai ser e vai dar tudo certo. Bom, é o seguinte. Tava demorando tanto, desde que eu não dropei mais nenhuma, que eu tomei a seguinte decisão. Peguei jarras e nós vamos fazer uma plantação do esqueleto e Twitter. Eu até queria fazer no futuro essa farm, mas a real é que ou a gente faz ela, ou eu fico 200 horas parado aqui e vocês ficam sem vídeo. E lá, JPVP é vídeo todo dia, 6 e 6, sem farta. Às vezes é atraso, mas é sem farta. Enfim, pra quem não entende como funciona isso aqui, é mais ou menos uma jarra de alma. Toda vez que eu derroto um inter-esqueleto com essa espada aqui que eu tô usando agora, a jarra enche um pouquinho mais. E quando eu tiver 4 jarras cheias, vai ser o suficiente. Fato curioso, que paia. Mesmo derrotando vários esqueletos Twitter pra poder fazer o DNA deles pra plantação aqui, eu não dropei mais nenhuma cabeça. Haja azar, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vai dar certo, mas vai fazendo a derrite. Vamos desligar minha plantação de diamante pra ligar a área de esqueleto e Twitter. Agora a gente vai acelerar ela, pra crescer rapidão. E agora eu misturo o Soul Dust com o bloco de osso, pra fazer esse Blank Skull. E misturando o Blank Skull com essa essência de osso de esqueleto e Twitter, nós fazemos cabeça de esqueleto e Twitter. E pronto. Agora deixa eu voltar pra plantação de diamante, porque diamante é mais importante. Agora eu vou fazer umas massaszitas encantadas aqui, porque sim, vamos ativar a melhoria da minha picareta. Que faz ela quebrar 9 por 9. E agora eu tô naquele local que eu minerei alguns episódios atrás. Vou fazer um túnel por aqui, bonitinho. Acho que tá bom. Vou spawnar dois Reuters. E agora é só derrotar eles. Bom, o bom é que toda vez que a gente derrota ele, vem uma estrela do Nether, duas essências de Supremium. Então, uma briga aí, ó. Enfim, vamos derrotar mais vezes e GG. Prontinho. Agora que nós temos as estrelas do Nether e as essências de Supremium, nós podemos começar a fazer os potes nível Ultra. Bom, estrela do Nether eu tenho. Bloco de diamante é fácil, só vai faltar basicamente terra cota roxa e o pote Elite. O primeiro passo é esquentar exatamente 40 terra cotas. Enquanto isso, vamos fazer os potes nível base, que é pérola do fim, bloco de ferro e potinho. Exatamente 8. Prontinho, 8 potes nível 2, que multiplica por 2 a velocidade. E prontinho, 8 potinhos. Agora pega uma enxada, 8 terras e fazemos 8 essências de Supremium. Prontinho, 8. Pois pra quem não sabe, a semente de Netherita é uma semente nível 5. E uma semente nível 5 só cresce numa terra nível 5. Então já entenderam o porquê de tudo isso, né? Agora eu acho que falta o mais importante, que é a semente de Netherite. E eu não... Eu não... Eu acho que eu não tenho Netherite. Nether... Ah, eu não tenho. Bom, a parte boa é que a nossa picareta é bem roubada. E eu vou. E também eu não pego fogo. Meu Deus, eu sou muito forte. Então eu simplesmente vim aqui no Nether, começo a voar. E quando eu sentir que é um momento, como por exemplo agora, eu acabo pra baixo. E agora é só ir minerando em linha reta e voando. Boa. Primeira Netherite. Temos duas. Bom, teoricamente eu vou precisar de 16, né, Jack? Eu quero fazer as barras. Eu preciso fazer 4 barras. Mas realmente eu só fico minerando aqui. É bem prático e rápido. Eu só fico quebrando aqui os blocos, que nem doido. E se eu achar alguma Netherite, ela fica pra trás porque eu não quebro. Então eu só quebro ela depois. Opa, achamos mais aqui, ó. Ainda temos 5. Nossa, eu tava minerando aqui pensando. Imagina quando alguém vier pro Nether e ver simplesmente um túnel, assim. Vou falar mais um pouquinho aqui. E agora vamos continuar até conseguir todas. Finalmente, a última Netherite necessária. Vamos pra casa. E a gente pegou muitos blocos, como vocês podem ver. E 17 Netherites. Vamos deixar elas esquentando. E enquanto isso, vamos pegar todos esses blocos. Vamos pegar tudo que a gente pegou aqui, ó. Essa mineração insana. Muito bloco mesmo. E vamos transportando pro baú aqui pra ficar mais tranquilinho. Assim, eu não acho que eu vá precisar. Mas caso aconteça, nós vamos ter vários minérios diferentes no futuro. De qualquer forma, terminamos tudo. O que significa que eu coloco uma semente aqui. Netherite. Aqui, 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 aqui. Essência, 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 essência. E varinha mágica. E com isso, temos a semente de Netherite. Pensando bem, eu acho que a Netherite pode ter... Tem que ser alguma célula especial. Eu acho que essa aqui que é em linha reta, porque ela é a primeira de todas aqui, assim, ó. Colocar três baús aqui. Pode vir produção aqui. Três aqui também. Um potinho de plantação aqui. E aqui, e aqui. Agora, a gente coloca uma terra e uma semente. Como vocês podem ver, ela demora um tempinho considerável pra crescer. E, ué, eu esqueci de fazer a versão com o hopper dessa daqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Prontinho. Coloca o hopper aqui. Agora tá certo. É que antes, se a plantação crescesse, ela não ia descer pro baú. Agora vai. Pronto. Ó, é o seguinte. Eu tô arrumando aqui a plantação agora pra automatizar ela da forma mais nada a ver do mundo. Mas funciona. Tá, e agora? Eu esperei um tempo pra conseguir mais sementes, dar uma aceleradinha e tudo mais. E agora que eu tenho semente de netherita em tudo, o meu plano é deixar juntando pra gente poder finalmente fazer a singularidade de netherite. Lembrando que a cada 8 essências de netherite faz uma barra e a singularidade vai precisar de 27 packs. Mas por hoje, a nossa farm de netherite infinita está pronta. Agora é só fazer a singularidade no próximo episódio. Então não esquece de clicar no vídeo que tá agora na tela. E tchau! Tchau!